A defesa do presidente Lula está buscando, mais uma vez, na justiça, algo que parece inacreditável. A defesa do presidente Lula está buscando as informações sobre o que a Petrobras, o que a Leva Jato disse nos Estados Unidos sobre o que aconteceu no Brasil. A Petrobras, assessorada pelo Dallagnol e por esses procuradores, promoveram uma ação, um acordo dos Estados Unidos com os chamados acionistas minoritários da Petrobras, que envolve bilhões de reais. Foi neste acordo que os 2,5 bilhões foram parados em Curitiba. O pagamento dos americanos pelo serviço prestado, pelo Dallagnol e pelos procuradores contra o nosso país. Mas, estranhamente, aqui no Brasil ninguém sabe o que a Petrobras disse nos Estados Unidos. O que a Lava Jato disse? Há uma suspeita, inclusive, que eles tenham dito uma coisa aqui e outra lá. que, inclusive, o nome do Lula não aparece nas ações dos Estados Unidos. O que seria algo escandaloso. Eles têm uma história para contar no Brasil e uma história para contar lá fora. Uma versão aqui dentro e uma versão lá fora. Mas a defesa do presidente Lula precisa saber disso. Precisa saber por que razão eles estão contando duas histórias. Por que razão documentos que foram apresentados lá que são omitidos ou vice-versa. Então, a pessoa ter direito a ter acesso às provas, a documentos que possam ser utilizados num processo no qual a pessoa é vítima, é algo elementar, é algo básico no Estado Democrático de direito, mas até isso é negado ao presidente Lula. O direito de saber o que que a Lava Jato, o que que a Petrobras disse a respeito dele e a respeito do que aconteceu no Brasil, neste acordo bilionário que foi feito com os Estados Unidos. A quem interessa? O que que eles disseram lá? Eles defenderam o Brasil? Eles se portaram como representantes do interesse nacional? Por que que os gringos pagaram 2,5 bilhões para a Lava Jato? Quem mais ganhou dinheiro nessa história toda? O que mais consta neste acordo vergonhoso da Petrobras e da Lava Jato com os Estados Unidos? Tudo isso nós queremos saber. E o presidente Lula tem direito a saber. Eu espero que o Supremo Tribunal Federal determine imediatamente. A Petrobras que não pode dizer que ela tem singilo, como singilo fora do Brasil, sobre o interesse do país, como que a Lava Jato e a Petrobras se portam no exterior, não como defensores do interesse do nosso país. Tudo isso tem que vir à tona. Aliás, gente, tem tanta coisa escondida nessa Lava Jato. Assim como eles têm medo que apareça o acordo de leniência da Petrobras com a Odebrecht, da Lava Jato com a Odebrecht, agora eles querem esconder também o acordo que eles fizeram com os americanos. Mas a verdade vai aparecer. Não só para inocentar o Lula, mas para que eles respondam pelos crimes que cometeram. pela postura de traidores da pátria, lesa pátria, do Moro, do Dalanhol, de toda essa gente, inclusive dirigentes da Petrobras, que vão ter, em um determinado momento, que responderem pelos crimes que cometeram contra o Lula, contra a democracia e contra o Brasil.